Caminhar na areia, na areia da aldeia Onde o vento sopra, onde o mar balança Onde a natureza habita Onde o vento sopra, onde o mar balança Onde os nativos não habitam Caminhar na areia, na areia da aldeia E o pujado fraco Caminhar na areia, na areia da aldeia Onde o vento sopra, onde o mar Cal恥 Caminhar na areia, na areia da aldeia Caminhar na areia, na areia da aldeia Máquitação 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 Caminhar na areia, na areia rodeia É muito forte o mar Caminhar na areia, na areia rodeia Caminhar na areia, na areia rodeia Vamos te largar, rapaziada Caminhar na areia rodeia Despedindo pro filled high Caminhar na areia, na areia rodeia Caminhar na areia rodeia Caminhar na areia, na areia rodeia Campeão na areia, na areia da aldeia É o outro meu timão Campeão na areia, na areia da aldeia Ipi, ipi Campeão na areia, na areia da aldeia Um abração, barraca do reggae aí, por causa da gente E a más, na areia da aldeia